Alisson C.D.S. E aí, D.P.M.I.X. Agora tu tá dizendo, que tá apaixonado, que tá me amando, eita logo, depois que eu comprei um par então, eita logo, tá ligado que tu tá interessado, viu? PURIRIM, TE AMO Agora tu tá dizendo, que tá apaixonado, que tá me amando, eita logo, depois que eu comprei um par então, eita logo, tá ligado que tu tá interessado, viu? PURIRIM, TE AMO PURIRIM, TE AMO PURIRIM, TE AMO TIA AMO PURIRIM, TE AMO